MÚSICA 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 Hunter World, com essa bela build que eu estou fazendo de espadão estamos utilizando ainda a espada da árvore do Barrote e vamos embora vamos caçar mais um monstro galera vamos que vamos na caça de mais um monstro aqui do jogo Monster Hunter galerinha, é isso aí galerinha vamos lá, lembrando a vocês não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha galera, ajuda muito o canal viu, por gentileza chinelada no joinha quem estiver gostando e vamos que vamos para mais um monstro vamos lá, o bicho está aqui o bicho está ali vou só pegar isso aqui é importante, pilha de ossos pronto o bicho está aqui vamos lá um velociraptor com uma luz na cabeça tisiti yaku esse é o bicho galera vamos correr atrás dele e tentar montar nele ah ah pera que eu errei todo meu filho você errou todo acertou pelo menos dois acertou dois tomou uma agarrada pera que está muito longe do bicho vai não rapaz deixa uma paradinha aqui oba toma mais negocinho bom patão para encher meu life vamos lá vamos lá esse bicho rápido meio complicado galera opa pera aí meu filho calma aí deixa só hum vai pegar tá bom meu filho mais um patão aqui acerta meu filho acerta o bicho cara o cara está errando as espadadas mano acerta aí cara o bicho isso a espada é boa o ruim dela galera é que ela é lenta demais para bicho rápido é meio complicado então esses bichinhos rápidos assim meio que complica mas é boa dá um dano muito bom dá um dano muito bom ruim para pegar esse bichinho pequeno mas vamos lá na pegada vamos na pegada o bicho está aqui está subindo ali vamos atrás pegar isso aqui vamos lá bichão cadê você está ali garoto finalmente não vou acertar né se derrubou é o golpe cara quebrou ali quebrou aí meu filho sua cabeça pronto galera é só agora capturar o bicho é uma espada um dano forte galera agora é só pegar o bicho capturar capturando todos os bichos para pegar mais elementos dele pronto meus queridos é isso aí galera mais um monstro capturado aí no jogo Monster Hunter o ouro de galera é isso aí é isso aí capturamos aí mais um bicho e no próximo a gente volta com mais um vídeo valeu galerinha e até o próximo vídeo fui e E...